Aleluia Ele abre o caminho É verdade Pra ele você passar Amém Aleluia 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 O Deus que abre o caminho Pra ele você passar É verdade Ele diz que Você deve notar o primeiro amor É Quantos anos nós temos De crente É verdade Não interessa Não interessa Ele não está Interessado em nossas posições Ele está interessado em quem você tem Uma posição diante dele Aleluia Aleluia Ele deram os presídios Vamos dar um dos balanço Ele bateu o povo Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu creio em que o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Deus poderoso Aleluia Deus Deus amado Deus amado Vamos sair Vamos ser fatos É verdade Fala que Jesus Glória a Deus Jesus está voltando É Jesus Meu Deus Voltando 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 Fala Fala Meu Senhor Oh Deus maravilhoso Deus Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Querendo tirar movimento Alguma coisa querendo Impedir A movimentação Meu Deus Meu Deus Meu Deus Fala 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 Hoje 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 É o dia De algo novo na tua vida Hoje É o dia Diabo no teu sangue Sai Glória a Deus Glória a Deus Algo que poderia mais tarde Provocar Coisas terríveis Oculto estava algo Oculto Para mais tarde Deixar esse moço Sem gole Sem gole Preparado Para deixar ele sem gole E acontecer que a qualquer momento Iam ligar E dizer assim Não sei o que aconteceu Mas O fulano ficou mudo Uma obra Uma obra maligna Um espírito maligno Certa vez Ele ia passando em uma esquina E estava aquele espírito Ali naquela esquina Aproveitando-se assim Da oportunidade Que este moço ia passando Ele foi Com uma enfermidade maligna Para que o sangue deste moço Fiesse ao dia Estou lá sem água Estou lá sem água Mas Deus Em nome de Jesus Está dizendo para você Hoje a tua vitória chegou Aleluia Ele está te curando Te livrando De todo mal Olha Olha assim então moço Dois envelopes Chegando na tua mão Olha Escrito A porta está aberta Duas assinaturas Dizendo Vou fechar o negócio hoje E vou te entregar Deus pode dizer Que vai te entregar Algo Para tu ajudar muito Dentro da igreja Glória a Deus Leva para casa O que Jesus te entrega agora Amém Cura divina Estava oculto Tudo já saiu Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém